Tá gostando? Por enquanto só teve só um errinho, até que beliscou meu couro cabelão Doeu? Olha o coco do bigode Nossa, o bigode já deu uma faiona Fala aí galera, meu nome é Douglas Renan Sejam bem-vindos a mais um vídeo Seguinte rapaziada Hoje eu trouxe um cobaia aqui No trabalho do bigodinho, ele vai cortar o cabelo E eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo o trabalho do bigodinho Meu cobaia, como é que você tá mano? Ô, você vai ter coragem de largar essa cabeça aí no nome do bigode ali mesmo? Rapaz, esse cabelo aqui é coisa fina, mano Rapaz, o cabelo é feio e desgraçado O bigode, o que ele fizer aí vai ficar bom Não, né, vem assim não, viu Eu ia lançar um dread, mano, aqui, mano Não, o que o bigode fazer aí vai ficar bom Não, mostra bem pra galera aí Ó, ó o antes, ó Ó o antes, galera Já é feio, mano Eu acho que se o bigode passar a zero, fica pior Não, mas ele tomar aqui, ele só vai cortar, né mano Não, não sei, ó O barbeiro disse que tava ensinando ele certinho Eu acho que vai ficar bom Mas ele tá ensinando, quer saber se o bigode tá aprendendo Porque o bigode é meio lerdo É, o bigode é meio lerdo Rapaz, é o seguinte, ó Primeiro dia de emprego do bigode E eu já trouxe um cobaia aqui pra gente testar, mano Porque eu sou desse Eu não sou rato pra ser cobaia É, não é cobaia Não é cobaia, é cliente Um cliente, exato Trouxe um cliente Mano, trouxe um cliente que hoje O bigode vai cortar o cabelo dele E vamos ver como que vai sair essa parada aí Seguinte, galera Trouxe ele aqui, vai dar tudo certo A gente vai cortar o cabelo dele E eu espero que o bigode não corte o pescoço dele, né Senão fudeu tudo Junior, você tá com o canal lá também? Tô, mano Mano, qual que é a sua meta agora pra chegar nos seus inscritos? Cara, eu preciso chegar em 5 mil inscritos 5 mil inscritos? Vai chegar hoje, mano Porque você é parceiro nosso Você tá com nós aí sempre Fechou? Vamos lá se inscrever no canal dele Que toda vez ele vai jogar truco lá com nós na casa do Janta E toda vez ele sai sem dinheiro Pra quem não sabe, mano Nos três primeiros vídeos do Dogas eu participei, mano Exato, mano Meus três primeiros vídeos do meu canal Que foi lá no começo, mano Há nove meses atrás Ele me ajudou, tá ligado? Ele foi na ilha dos Pelazos Ele foi em todo lugar comigo Então, mano, se inscreve lá no canal dele Por gratidão, tá ligado? E seguinte, vamos lá então Vamos chegar lá Hoje ele vai ser o cliente do Bigode Se prepara Que eu acho que o Bigode vai fazer uma cagada em tudo ali Não, eu espero que não, mano Não, vai dar tudo certo Ele vai cortar teu cabelo Vai cortar certinho Vai ficar bom Não, eu te garanto isso Você garante, mano? Galera, eu garanto Eu acho que vai ficar muito bom O Bigode é um cara bom, mano É um cara bom Bom de serviço Mas quero ver se ele é bom profissional, né? Meu Deus, mano Meu caralho Ele tem que deixar o bonito, mano Não, vai ficar bom, vai ficar bom Galera, chegamos na barbearia Que o cara queria cortar na bicicletaria Chegamos Olha quem tá lá dentro Quem tá lá dentro, ó R$25 o corte hoje vai ser de graça Cena rara, trabalhando Rapaz do céu Ô, Vladimir Boa tarde Que cena rara é essa, hein? A galera viu o Bigodinho trabalhando Pois é, velho Posso gravar um vídeo aqui dentro? Você me autoriza? Bigodinho, como é que você tá? Tô bem, mano Graças a Deus Trabalhando? Ó, primeiro dia eu trabalho hoje, hein Já cortou algum cabelo aí hoje? Já cortei um dia Corri aí, Vlad Tá saindo bem ou não? Tá indo, né? Eu acho que ele tá só batendo migueia Varrendo, né? Cortar aqui é bom ou nada, né? É, não tem jeito, né? Como é que você tá? A primeira coisa A primeira coisa A primeira coisa A primeira coisa Seguinte Eu não vim aqui só pra nós papear Eu vim com um cliente aqui, ó Não, mano É, eu vim com um modelo Com um cliente aqui Pra gente cortar o cabelo E pra nós testar já Como é que tá o corte de cabelo do bigode Você vai cortar? Cara, ó, eu falei pra ele O cabelo dele já é feio Então o que o bigode fazer aí vai tá bom Vai, vai, fica bom Não Corte fino, corte fino Não, você tá com o profissional aqui do lado Hoje é o dia do Vlad mostrar Na íntegra Que ele sabe ser um professor De corte de cabelo aqui Meu Deus, então Bom, galera Tamo aqui na sua barbearia Hoje você já viu o bigodinho Trabalhando pela primeira vez Já vai começar Errado Vai começar errado Já começou errado Ó, eu, eu Não, bigode Primeiro é o negócio do pescoço Meu, não sabe nada Não, cadê o cara que ele cortou o cabelo Ele cortou o cabelo hoje Aqui, mano Ele cortou o cabelo aqui hoje Ele não fez essas coisas aqui hoje, Vlad? Certo Eu acho que ele não ficou se paregando É, esquece, esquece É porque tem uma câmera na frente dele agora Nem amarrou o troço Nem amarrou Já largou tudo aqui Vai cair tudo o cabelo na bruxa dele Estica aí Esse aqui não é no olho não, rapaz Tá, e agora? Aí bota aí Aqui mesmo, assim Pô, bigode Isso mesmo Ó, azulzinho com azulzinho Aí, bigode Ficou meio ruim Não ficou muito bom Tá bom, tá bom O importante é que ele tá trabalhando A capa não pode encostar no pescoço do modelo Do quem? A capa não pode encostar no modelo No modelo? Eu sou modelo Eu penso que eu sou cobalho Eu sou modelo Modelo Ô, quando vocês vão fazer aquele videozinho Eu fico sério No modelo Ô, galera Olha o cabelo do modelo Eu tô fazendo um favor Meu Deus Ficou uma merda isso aí Não pode pegar Galera, tá ficando uma merda Isso aqui o bigode Meu Mas é o começo, né, galera O começo é tudo assim Primeiro dia Nosso modelo, coisa linda Vai, vai Fica sério Igual aquele pessoal que eles carcam Fica sério, vai Isso Vai, bigodinho E agora? Foi Vamos ver se você sabe Meu, e agora? Não, mas eu tô perguntando tudo aqui Boa É, faz sentido Mas pente entra aí Tá meio estranho ali o negócio Tá bom É liso, né É liso, cabelo liso Cabelo bom Cabelo bom Tem um café aqui, Brat Tem um cafezinho Você serviu Por que que você é maior educado que você? Você é maior educado Você me dá oi, cara Manda mensagem e me dá oi Galera, hoje eu falei assim Fala, Vlad Posso fazer um vídeo? Não, Paulo Posso fazer um vídeo aí? Dá pra ir aí Dá pra ir aí Dá pra ir É Daí ele falou Oi Pra você, oi Bom dia pra você também Começou com a viadagem Perdovinho ali Tá louco, velho Eu fui do carro Eu fui criado É Bato Soia De Bato Soia É meu café? Obrigado, Vlad Oi, eu gosto de vir aqui Pra fazer esse cafezinho Oi, não nasci de Bato Soia Cafezinho quentinho, Alê Eu falei pra ele assim Ô, Vlad Posso ir aí? Ele Primeiro um bom dia Oi, Douglas Oi, tudo bem? Uma loucura Vai, bigode Já começou a cortar? E agora? O que você quer, meu grão? O que o meu tempo quer? O que você quer? Eu quero um degradê da moda Degradê da moda, Vlad Isso aí E aí? Isso aí 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 Não, mas ó Professor, tá aí o bigode Tá Então, ó Passa a Ó, em cima Em cima ele falou que quer lançar um dread Então não mexemos em cima, Júlio? Não, em cima não mexe Eu vou lançar um dread Tá, e do lado pode passar o quê? Dá pra passar três Três? 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 A dois E lá três? Dois do lado Não tem vidro Eu vou fingir que tem alguém Só andando nela Tomando banho Gostei da ideia Gostei Vai, bigode Ah, o bigode não sai, meu Tá, eu posso ir subindo Com esse mesmo beijo É, galera Tá saindo Eu acho que ele tinha que ter treinado No Fred lá primeiro Mas eu acho que tá saindo Bom, hein, bigode? Você é bom de serviço, hein? Não, mano Passar o marco do mundo sabe Nossa, tá subindo muito Ele subiu muito, velho Tá bom, tá bom Meu, cara Acabou com tudo, Júlio Mas tá bom, mas tá bom Mas tá bom Oi, Júlio Acabou com tudo Assim as mulheradas Não vão me querer mais, né? Júlio, acabou com tudo Galera, o Júlio tava trabalhando ali, ó Trouxe ele aqui pra me ajudar Coitado Vai deixando o like nesse vídeo aí Que o bigodinho Vai ficar muito bom No corte de cabelo Tô aqui pra tomar O primeiro dia de emprego dele Olha aqui, meu do céu Tá deixando ser careca Não, ele fisgou aqui o couro Aqui, ó Pô, eu acho que nós tinha que cortar O cabelo dele virado pra lá, Vladimir Pra ele ver a surpresa depois Meu Deus Vira ele pra lá, meu Vira ele pra lá Vira ele pra lá Ô, bigode, sai daí Vira ele pra lá Surpresa, surpresa Isso Surpresa Ele não pode ver o que estão fazendo Na cabeça dele Agora desgraçada com tudo Tá gostando? Rapaz, por enquanto só teve só um errinho Ele até que beliscou meu couro cabeludo Doeu? Ô, bigode Olha o coco Nossa, o bigode já deu uma faiona gigante Não é, mano Não deixa, Vladimir Não deixa o bigode cagar com tudo Ah, mano Pelo amor de Deus Para agora, mano Galera, ó Tá ficando bom Eu não vou pagar R$ 1,00 Não, hoje Hoje eu pago pra você Pode deixar que eu pague Beleza Tá, safado Ó, eu vou pagar teu quarto Isso aí eu não vou pagar Eu não vou pagar pra sofrer, né? Não, não vai Ó, galera, ó Se bater Quantos inscritos no seu canal? 5 mil, mano Se bater 5 mil no canal dele Ele vai voltar aqui pro bigode raspar a cabeça dele Sim, eu rapo no zero ainda 5 mil 5 mil 5 mil não vai passar zero Júnior 0,47 Galera, ó Seguinte Eu rapo a cabeça O que? Só atingi um milhão Ah Só atingi um milhão até eu Não, rapo passando pra você Não, não rapo Eu rapo até Não tenho coragem Tá com um milhão, não rapo? Não rapo Não rapo Não rapo Não rapo nem com dois milhão Tá louco? Eu rapo com um milhão Tá louco Eu vou chegar no milhão quando Deus permitir Eu não vou rapar a minha cabeça O que? Alguém rapou o cabelo Ah, o Biel Ah, o Biel É sim, né? Viu? Tá ficando top, hein Tá bom, mano? Que bom, coisa boa Parece que é cearense, né? Ele é? Você é cearense? Não, ele é baranhense Não, é minha família Eu sou fuma com você Vou colar aqui fora pra mostrar pra vocês a barbearia De onde que é Esse aqui é o número do WhatsApp Esse aqui é o Instagram Chama lá no Instagram Se vocês quiserem ver o bigodinho Vocês ligam aqui no Instagram Todo mundo que seguir o Instagram Pode chamar o bigodinho aí Ele tá trampando aqui todo dia, mano Vocês invadem aí, ó A barbearia aí Pra vocês trocar uma ideia com o bigodinho, fechou? Então é isso, mano Eu vim aqui pra filmar o primeiro dia de emprego do bigode E eu acho que vai dar tudo certo Só que Só que Vamos ver como é que vai sair aquele corte ali O outro corte que ele fez de dia Diz ele que ficou bom Esse aqui é a câmera A câmera que vai dizer Se ficou bom Vocês vão dizer O Vladimir, você acha que tá saindo aí? Tá saindo, né? Tá ficando bonito ou não? Não, bonito não vai ficar Não Nós só tá cortando o cabelo Né, o Vlad? Ah, esse é básico É um corte, tipo Um corte social Dois, três e quatro Fez o acabamento Top É isso Ó, o bigode tá indo bem, né? Olhando aqui, ó Não, olha O dois, três e quatro Ô, o cabelo É um cabelo crespo, cabelo grosso Crespo? É um cabelo grosso É um cabelo grosso Não, cabelo fresco Grosso Preto Nossa senhora Mano, é um burro Que os caras voaram Rui, esculachou Esculachou Não tem qualidade Ô, foi em uma pescoa Não só frango não Tá quente, mano? Não, não tá quente não Ah, não, meu Cadê? Você tá despelando frango? Quando queimou, mano? Meu Deus, cara Queimou mesmo? Queimou o pescoa? Tá falando por quê? Quase derreteu o cliente Pô, me empresta essa cabeça aí pra eu gravar É o Fred, meu irmão educado Mas ó, é o Fred Empresta o Fred pra eu gravar um vídeo Sabe qual que é a ideia que eu tive? A minha janela do banheiro lá não tem vidro Eu vou enfiar a cabeça dele lá Enquanto minha mulher estiver tomando banho Pra ver se ela assusta Posso passar a ideia? A ideia é boa Você coloca a mão assim É, ela sempre toma banho lá pra meia-noite Por aí, que é a hora que ela vai dormir Você coloca a cabeça, tá? Aham Não, boa Ô, galera, se vocês quiserem esse vídeo aqui, ó É o Fred vai invadir o... O banho da menina humilde Enquanto ela estiver cagando E não só no dela, mas de todo mundo Todo mundo Se der bom esse... Se der bom esse vídeo Eu vou fazer lá no shopping também No banheiro, todo mundo, ó Acho que tá ficando um bom negócio aí Tá bom? Nossa, o bigode dá uma salvada Você ficou até mais bonito, meu Deus Parece no... Ixi, agora ele pegou a navalha Meu, não é doido, hein? Agora ele fudeu, Cris Sério, mano? Coloca aí Passando a dois Passando a dois, o bichinho Passando a dois Não, porque ele ia a dois É pra calibrar aqui atrás Calibrar Virou pneu agora Virou pneu agora A doida é pra equilibrar o intestino aqui É grande, mas não precisa ser, né? Falar aqui assim, no balão É, bigode, tá indo bem Tá indo bem, bigode É, né? Só tirar esse boné da la casa de papel E botar um... Botar o boné do Vladimir Mano, a única coisa que eu não... Que eu queria aprender mesmo É passar a navalha Outro dia você aprende Não, outro dia navalha, outro dia Outro dia tirou a... Mas acho que isso aqui foi o bigode, não foi? Nossa, acho que só falta o cabelo aí Será? Tá falhado aí, João Tá faltando cabelo Mas é, mano É, idade Tá caindo cabelo, não tá? Tá caindo Ô, nunca vi cair cabelo dos lados Quantos anos ele tem? Quantos anos você tem, viu? 22 22? Ah, hum Ele falou que você tá ficando calvo aí, cara Olha o telhado, né? Tem 30 Eu tô ficando calvo também, galera Olha isso aqui Meu Deus do céu Eu vou ficar careca, né? 2, 3 milhões ele coloca em planta Com 3 milhões Galera, a hora que eu tiver com 3 milhões escrito Eu vou tá ganhando bem Aí eu vou meter um... Um imprante aqui É que o cabelo, quando é lisinho assim, que... Cheiro da bunda e bota na cabeça Não dá pra tirar da bunda e botar na cabeça ou não? Não, o implante pega no barbeiro e coloca aqui O que você tá fazendo cardidor? Tá doendo? Porque ele apertou aqui meu crânio aqui Tem que mais leveza O cliente tudo sujo assim, pode? Não pode, né? Tem que bater o ar Tem que bater o ar, ó, Bigode Você quer o C, mano? O quê? É o C que tá desenhado aqui? É o Vrad, né? É o Vrad, ó É o C, mano Igualzinho o C É só o cabelo, quer Galera, eu não sei se eu vou mostrar pra vocês o resultado desse vídeo agora Eu acho que eu vou mostrar no próximo vídeo aqui o resultado desse vídeo Meu Deus, deu um talhão, mano Ah, não, mano Cortou o ar, olha ali, Vrad, é verdade, ó Vamos lá Volta lá, olha aí Ahi Ahi Vou tirar e bot место Ahi 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 Tchau, tchau.